Objetivo se a audiência não é, mas carona a informação em detalhe, com nova petição, nem bem-má-la com a Associação EMA Rodoficiência Atama, vai comissão Efe, Parlamento Nacional e Tempo Iracluba. E a audiência não é, presidente da Associação EMA Rodoficiência Timor-Leste, César da Silva, relata a deputado Siracata, parte da EMA Rodoficiência, lá de um concorda com o decreto-lei nº 8.2024, também envolve a EMA Rodoficiência e o processo de elaboração do decreto-lei refere. E a audiência é a Comissão Efe, Parlamento Nacional. Eu Đây está na lei da lei perto da dome de... Na lei dizer, que é a lei do governo do Conselho de Minasso. Eurelaterà use de... Eu tenho que ver itas e a lei do... E eu quero que faça a lei daaneiras, Em base à lei daaneiras, Eu願imme que e aprobado que a lei não para faça ris publicará medidas, Tempo iralinčeiro, Em termos de lei daaneiro, Dispriminação e badala define delic peripherais, Excluído, e evil doença e o processo de exílio, Primeiro, a base será a minha Constituição da República Democrática do Timor-Leste. Além do Timor-Leste, o Timor-Leste ratifica a Convenção ONU para o Direito à Morteficiência. Primeiro, o decreto-lei nº 8, para 2024, lei da NB Maxita, quando vai subsídio, vai é a Morteficiência no idoso. Minhas preocupações são, primeiro, termos que a linguagem que usamos é o decreto-lei nº 8. Tem-se a Morteficiência no idoso, mas tem-se a inválida. Se eu repeti, eles foram inválidos, porque não se merece que eles colocam em Morteficiência no cidadão. Na base, o fundamento lhe oitano, mas que a gente ratifica a Convenção ONU para o Direito à Morteficiência. O Estado ratifica a Convenção em Dané, a Convenção em Dané, de janeiro de 2023, entre vigor, e a convenção em Dané. Na Constituição, o artigo 9, até que a gente ratifica a Convenção em Dané, automaticamente, a Lei 1, Sira, NB Maxal, tem que ir basear para o princípio de Direito Internacional. Então, o princípio e o dia 1, o tema é que eles foram inválidos. Se você comparar com o artigo 9 da Constituição da República Democrática, a Lei de Dané, de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro, merece aplicar esse itinerário. Presidente da Comissão EFI, Parlamento Nacional, distinta a deputada Maria Gormali Barreto Nhateten, Comissão EFI, se a redecrito-lei refere antes à audiência o Ministério de Solidariedade Social e Inclusão no Instituto Nacional de Segurança Social com o assunto Sira Nebe, Makassai Preocupação, Rússia Organização e Mahodeficiência Nian. Também é decreto-lei, competência, não no governo constitucional, então a Comissão EFI precisa, a rede de a fila fale, lei de Nebema sofre alteração, o decreto-lei de Nebema que agora é, o NEPR, e também a rede de a claibe para o assunto e geram todos os 17 anos, depois, se convida o Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, e o Instituto Nacional de Segurança Social com o Instituto Nacional de Segurança Social, cièrement correto-lei, que vocês necessitaram pre究ão sobre associação e congTer obstacles negras e Voluntariedade Social. A minha interpretação foi a minha interpretação, mas o que significa que a minha resposta é que a associação é muito eficiente, mas é claro que o Ministério da Sociedade e da Inclusão tem competência e a responsabilidade para o executor implementa. A audiência realiza a sala-conferência do Parlamento Nacional e a Laurence Nouros em Ida, Fulano Abril e Luba, não retam participação máxima, ou se membro da Comissão Efe do Parlamento Nacional, não mostram participação, ou se vice-presidente da Comissão A, distinto deputado Antônio Verdeal de Sousa Gama.